Não! Esses barulhos, que desagradáveis! Suas bocas estão muito sujinhas, queridos. Que tal eu limpar tudinho pra vocês? Pepe? Não tá na hora de começar de novo, Gwen. Nós temos que... Não! Pepe! Ih, caramba! Viramos bebês! Hum, nem tão bebês assim. Vou ter que melhorar a fórmula do talco, mas estão bem controláveis por enquanto. Meninos, tirem esses pequeninos do caminho. A vovó tem uma população a transformar. Obrigada. Tá na hora de malhar os bracinhos. Ah, que fofo! Aí, ele tá diferente. Essas perninhas de bebê são curtas. Já entra no carro! É um carro de brinquedo. Dirige! Estão chegando perto! Dá a volta! O volante do carro não tá preso em nada, Ben. É um carro de brinquedo. Deve ser por isso que não precisamos de cinco. Tá bom! Nada que os sucos não resolvam! Pestina de bolas! Faz bebês! Aonde eles foram? Ben! Não joga os bebês! Uma clara boia! E lá fora está a arma que a vovó estava falando. Nós temos que impedir. Rápido! Me joga pra cima! Subindo! É muito pesado! Agora melhorou! Como você faz? Aí, você não precisa parar? Vou ter